Que tipo de folião é você? Curti uma matinê! Eu gosto mesmo de cair na folia com as crianças, com direito a muito confete e serpentina. A gente acaba nos bloquinhos de rua. E pra não acabar com a brincadeira, claro, não pode esquecer o protetor solar, hein? TV Gazeta, com você no Carnaval.